Que a gente consiga rapidamente participar com eficiência da produção dessa vacina. Agora, rapidamente a gente sabe como funciona, né? Ainda que todos os cientistas do mundo estejam debruçados sobre esse assunto, uma produção de vacina em larga escala que chegue à população não sairia nesse ano. Vamos torcer para que sim, vamos torcer para que sim, mas não sairia neste ano. Até lá, já que a gente tem esses discursos confusos, informações confusas, é importante que a gente acima de tudo se proteja, né? A gente estava aqui falando sobre a reabertura em vários municípios, em vários estados, né? Tem uma questão econômica gritante e é claro que há muitos ouvintes nesse momento falando poxa, mas eu preciso trabalhar, o comércio vai quebrar, as empresas vão quebrar e é claro que essa tem de ser uma preocupação também, também tem de ser uma preocupação. Agora, independentemente de haver reabertura, de haver essa discussão, de haver passos atrás, como no caso de Minas Gerais, no caso de Belo Horizonte, o mais importante é proteja-se, proteja-se. Se puder, não fique aí circulando pela sociedade, a não ser que você de fato precise, né? Tem gente que precisa trabalhar, não tem outro caminho, não tem outra saída. Utilize álcool em gel, lave bem as mãos, tudo isso continua valendo. E a máscara, gente, a máscara virou aquele novo capacete de cotovelo, sabe? De motociclista, que os capacete no cotovelo. É a máscara no queixo, não é? O pessoal anda com a máscara, tô de máscara onde? No queixo. Não, gente, máscara é pra cobrir nariz e boca, assim você consegue se proteger. Não totalmente? Não totalmente, mas pelo menos parcialmente. Já é mais um elemento de proteção pra você que precisa sair de casa, seja lá por qual motivo for, né? Seja pra trabalhar, seja pra ir ao mercado, à farmácia, enfim.